Bom, gente, e o vídeo de hoje é nosso primeiro especial de Natal. Eu fiz uma votação lá no Instagram pra decidir o que ensinar pra vocês e o escolhido foi a bandeja de frios. Esse é um prato que a gente costuma servir lá na minha família. Somos, sombrio, paz e aldade, nem me sempre pegam todos os bagulhos, mandaram que ir pra tropa. Os maiores craques de fora da Copa. É, teve vários. Fui de paródia, vamos ver. Vários. Fui de paródia, não vai ter Marco Reus, não vai ter o Zlatan, não vai ter canteiro, nem o artilheiro Zé. Ó, que deu tchau. A queda da Itália atirou craque demais. Sim. A queda da Itália atirou craque demais. Sim. O chão tem o nosso coaching que gosta Trocar a copa pelo hospital Traz um quadro para o Royce aí Toda vez é assim Que o Arana faz falta aqui Põe pra dar um up na lateral Tanto craque vai ver O rapaz só dá pra te ver Como é triste ter Tanto sonho e andou pra além Tão vai ter um ar de paz Nem o Alba Meijão Não vai ter mares Nem o moicanão do Flamengo Essa é a convocação Tem quem ficou fora da lista pro Catar Como sorriso nuclear E o menino Gabiô Na Espanha, mano, nem dá pra acreditar Terréia, Ramos e Tiago Prende, prende, prende Prende o treinador Crank, que é azul Crank, que é azul Ah, é gostado Como é triste ter Tanto sonho e andou pra além Mano, eu sinto uma dor Dói no meu coração Como é triste ter Tanto sonho e andou pra além Moçada, né? Moçada, né? Apreensivo pra saber se vai Aí tu é convocado Tu fica feliz pra caralho Do nada tu se machuca antes de começar a Copa Imagina a tristeza do caralho Você é louco Moçada Achei legal o Lyric, tá ligado? A parola é boa também O Lyric é baú Caralho, muito Mano, cabuloso de fora da Copa Que isso, rapaz Dá pra fazer um time Dá pra fazer uma seleção Foda só pros caras aí Ficou de fora Na real, mais de uma Porque tem umas seleções Que são fodas Que ficaram de fora Mas De um em um assim Só que não foi convocado Tá ligado? Dá pra fazer a seleção É louco Muito cara bom Mesmo assim a Copa vai ser foda No mesmo jeito Hahaha E o Axel vai vir pra nós No mesmo jeito Poucas Sem resumo Ramaziada Veja a paródia Veja que vocês acharam Que estamos misturados Fazendo as crianças Comendo um bagulho top Pra nós gravarem aquele react E a nós metropa Tê